Como é a frase nossa? Como é? E aí, seus lindos? E aí, seus lindos? Estamos aqui para mais um desafio. Desafio do pênalti. Explica pra gente. Vai ser o pênalti do canto falado. É isso aí. Aí é básico. O canto que a gente falar pra vocês. E acertar... Ah, um bicho! Isso é uma bichona! Acertou o canto? Dois pontos. Acertou o gol? Um ponto. O goleiro pegou? Sim. Aí a gente tem que lembrar que vai ser alternado. Eu vou defender de um, o outro defender do outro. E assim vai. Porque aí vai gerar uma disputa. Porque se você catar todo, você fode do camarada. E eu tô com saldo negativo. O último desafio, vocês já viram, né? Fui amor com ele. Gostei muito dele. Fiz aqui, ó. Mas aqui, galerinha. Vamos só ressaltar pra vocês. Like. Comenta. Segue o canal. Segue nossas redes sociais. Segue nossas redes sociais aqui, ó. Que tá aqui na descrição. E vai tá aqui no vídeo também. A Twitch de roxo. De roxo. Gente, aqui, ó. Vamos só explicar pra vocês aqui mais um detalhezinho. A prenda vai ser após cada rodada. Morou? A um só acertou o pênalti. Ele vai bater nos dois. Todo mundo errou. Anula a rodada. Os dois na frente do gol. Pode se movimentar. Pode. Mas aí, no caso... Não. No caso de cada rodada, é o peteleco. No final de tudo, quem tiver com menos gol, chutinho, movimentando a guenaipe. Bora pro vídeo. Quem vai defender o chute do Léo? É o Checha. Quem vai defender o meu chute? É o Léo. Esses dois que se resolvam aí. Tô nem aí mais. Eu defendo do... Nem sei mais. Só vão. Bom, eu vou bater do lado de cá, ó. Lado de cá. Ele vai achar que eu tô falando pro lado de lá, mas é o lado de cá. Ô, buceta. Cima ou alto? Vou bater embaixo. Embaixo. Tô falando baixo pra ele não escutar. Dois pontos, Léo. Eu vou bater no canto esquerdo. Vou bater no canto esquerdo. Bota a parte de baixo. Bota a parte de baixo. Aqui é faculdade de pênalti, não erra, não erra, não tem como. Primeira rodada eu deixei ele fazer doido, porque senão depois não vai fazer mais nada. Eu vou bater no lado esquerdo, rasteiro. Todo mundo fez gol, né? É. Sobe, sobe, sobe. Vamos! Eu chutei onde que eu falei. Eles acham que é fácil. Tem que ser perto dele, tem que ser perto dele. Tem que ser aqui, ó, tem que ser aqui, ó, pra pegar a parte de cada orelha. Pode ficar quietinho. Mas a bochecha é maior, não vai dar, não. Porra, senão desceu um soco, mano. Você é louco? Você tá no ódio. Pode abaixar, pode abaixar. Tá no ódio? Você é louco? Tchau. Segunda rodada, show. Vamos lá! Eu vou bater do lado de cá, ó, em cima, em cima. Não foi o canto cantado, não. Não seja babaquinha com coleguinha, viu? Não cantou o canto, tá errado, hein? Se bateu no meio, fodeu. Canteu errado, então. Valeu o ponto. Valeu um ponto, hein? Um pontinho. Um pontinho. Tá ótimo. Um ponto, então. Se cantou errado, é um ponto. Não seja babaquinha igual a mim, viu? É, porque chutou forte pra desgramar. Vocês vão começar a sentir raiva dele por causa do último desafio isso aí que ele fez agora. Vai ver que teve motivo. Tá fora do lugar ali, ó. Tá não. Tá dentro do circo. Chora não, daronco. Tá no circo. Circunferência da bola tá no circo. Tira, sai daí, sai daí. Faculdade de pênalti. Não erra. Não erra, aí pegou. Não erra. Não tem como. Aqui não, rapá. Aqui não. Merda, cara. Merda. Da garantia, só de outro. Deixa que tá indo ouvindo lá, ó. E bater do lado de mim. Rasteiro. Mucho. Parando. Que a ideia tem que pode levar. Vai ů عل Pf Séfi. Pió matti. Viral são des scars. Pode synch hanno. V121. 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 Ajax coin o ''Blo white tá tossing o chute'' E o traтер abs in the other way. V621. Ladrãozinho, ladrãozinho Não vou aceitar mais essas regalinhas Que eu me fudi Vou olhar no VAR E se tiver errado, eu vou cobrar O editor vai resolver isso aí no final Chama o VAR Entramos, vimos o VAR Ele é beleza, chutou no canto Que ele cantou Só que ele falou rasteiro A gente está falando que não foi rasteiro Ele está batendo o pé que foi Para mim é um ponto Vamos deixar vocês falarem no comentário Para mim também foi um ponto Mas como a gente rouba É um ponto Comentários Vamos deixar também nas enquestas do histórico Vamos colocar na enquestas do histórico Não adianta para eles votarem no vídeo Já vou estar postado 12 segundos depois Vou tirar a print Aí eu posto só aqui Aí eu vou colocar assim Meia altura ou não? 6 horas e meia depois Não, rasteiro ou não? Rasteiro ou meia altura? Terceira rodada Vamos lá porque o pai está ganhando Vamos lembrar aqui, gente Ele teve que aceitar de todo jeito Então Leozinho Quatro pontos Três pontos Três pontos Eu Dois Seja está com um Professores de matemática Urgente Chama o Arroba Real P Por favor Tem que cantar, né? Canta, canta, canta Eu vou bater em cima Do lado esquerdo dele Que é o lado de cara Fala baixo que ele é surdo não Você está escutando? Não Dá para eu alcançar, hein? Foi um pequeno detalhe Pequeno detalhe Dá para o gol? Vai tomar para o gol Lembrar o Leozinho aqui Que se Eu Fizer Um gol É só três rodadas É Pepe Letra Sai embora Ah, vocês esqueceram do Pepe Letra É verdade A outra do Pepe Letra É o seu A gente faz Depois corta em casa Então, já vão encaixar de uma vez? Não, já está gravando aqui já O lance da rodada Lembrando aqui Se eu fizer Um ponto que seja Eu já estou na liderança Não, você tem que fazer dois pontos Não, um só Você tem dois ou tem três? Então Tem que fazer dois Se eu fizer eu te passo Tem que fazer dois Se eu fizer eu te passo Mas eu estou falando Fizer o ponto do cantado Então, mas se você fizer Dá dois pontos Aí você vai a quatro Se eu fizer eu vou a três Aí você ganhou Professores de matemática Mas isso que eu estou falando Professores de matemática Urgentemente Urgentemente Você vai se sofrer Esse moleque vai sofrer Agora Vai Canhoto Apelido de Adriano Imperador Esse bichinho vai lascar tanto na vida dia Nem canhoto De cá Abaixo Nem rasteiro Nem meldo Abaixo Ali Só ali Ele aprendeu Só para te falar Agora é a sua chance Viu É a última rodada Só para te falar Não é colocando pressão Não Longe de mim Colocar pressão Falta você crescer Para colocar pressão Em mim Vamos embora Peixe Toma O P O P Treina mais um pouquinho Eu estou com dois Agora eu não peguei do meu Não fiz nada não Vou mais esconder Não fiz nada Ô Eu senti o meu joelho Não Só o campeão Só o campeão bate lá É minha redenção Se você empatar Aqui galera Olha só O meu amigo Buchecha Está com um ponto O sangue no olho Sangue no olho Se ele empatar A gente faz a rodada de desempate Se não empatar O Pai é campeão Vocês assistiram o último desafio? Assiste lá Depois você vai ouvir Essa marra aí do pai É sério Vocês vão entender Do porquê do último vídeo É sério Vai lá Desculpa aqui Vou bater cruzado Cruzado Direito em cima É Se for cruzado Direito em cima Não é meia altura Não é em cima Lá no ângulo Se for no ângulo Você ganhou o desafio Não é bem no ângulo É em cima Perto no ângulo Porque se não Eles me roubam na regra Como dire... Ah não Deixa de falar Se não se não der Derruba o vídeo Vou ter que levantar aqui Cruzar Você entregou meu pênalti Entregou meu pênalti Entregou meu pênalti Entregou meu pênalti Perdi não É o último Dá licença Chama o pai Que o pai é campeão Não interessa Não vou tomar sozinho Vai sim É só a vez de tomar o partido Receba Você vai tomar peteleco Também deu primeira já Você vai tomar peteleco Você também errou Você também errou Não Agora é a bolada Agora é Você vai tomar peteleco Na terceira rodada Na terceira rodada é a bolada Não É a terceira rodada É o dos três pênaltis Ah é a última rodada Nós dois não tomaram É Não Você falou que a última era a bolada A última bolada Não Então A última prenda Para acumular os três pênaltis Já deu Essa é a última Então Fim Acumular os três pênaltis Você quer o peteleco mais a bolada? É ótimo Então você vai tomar do Léo Tá bom Não vou tomar sozinho Mas retém mano Eu já vou tomar da segunda E você vai tomar da terceira Eu vou falar com vocês uma coisa Eles estão brigando Para quem vai tomar menos castigo Mas vamos lá Vamos lá Buchecha Você é o primeiro Você ganhou o último né Ô Léo O peteleco é nele Da segunda rodada Não o peteleco Niminho e o peteleco nós dois É a segunda rodada primeiro É a terceira Não é a bochecha Vem pra cá Você não vai escapar não Buchecha Tem problema não Pode botar Niminho primeiro aqui Da segunda rodada Pode vir Mais uma Agora eu Pode vir Vou dar a outra rodada depois Agora dessa aqui Agora dessa aqui Que eu tenho que dar Ah o peteleco Você já ganhou ele nas duas O campeão dá uma ainda O campeão dá uma ainda Quem vai? Volta é do caralho Volta uma nele Pra cá Já Brou Agora ele Não, 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 não Ele me distraiu Ele me distraiu Você é lerdo Olha a câmera irmão Você fez totalmente fora da câmera Pede o VAR Não, pede o VAR Vou ver o VAR O sangue no olho Valendo Você sabe que nós dois Ali não vai dar espaço Pra ele acertar o gol Vai acertar um de nós dois Agora é minha hora Olha o medo Que os dois estão Deu bater a bola E saiu na hora do chute Mas tá bom Desonesto Lembrando 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 Que tem uma pessoa Que ainda não ganhou Mas eu não vou falar Pra entregar o coleguinha É, se você quer saber Que não ganhou ainda Vai no desafio Que você ainda não assistiu Assiste, volta Depois vem aqui de novo E você vai descobrir Mas pensa que ele tá Numa média boa Sempre Em segundo Faz sentido Faz sentido Parece que você tem que fazer Galera Obrigadão Obrigadão Errou Errou Obrigadão aí Por ter assistido até aqui Não esquece Se inscreve Curte Compartilha É nóis É nóis Vai ficar Vai ficar Foda Se você Teste Vindo Andando Aqui Do Tchau Tchau